E aí galera, tudo certo? Tava reparando ali no motor, aqui embaixo do motor, tem um vazamento bem ali, vazamento de óleo. Vou levá-la no carinha lá pra ele dar uma olhada. Não sei se é a mesma coisa que ele tinha me falado da tampinha aqui de cima, que tá vazando e escorrendo, mas eu acho que não, que é desse bloco da frente aqui. Vou levar lá pra ele ver pra mim o que que é. Olha eu aqui, olha eu aqui. O negócio é bruto aí, hein? Então, eu acabei de sair do Hospital Pilar aqui em Curitiba. Eu fui fazer umas imagens do maestro Paulo Torres. Não sei se alguém já ouviu falar nele aí. Mas ele é maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná. Olha o maitai, o homem maitai, maitai man. Toda sexta-feira ele toca em um hospital aqui de Curitiba. Ele leva o violino dele. E ele e o Júnior, né? O Júnior vai tocando o tecladinho. E ele vai tocando... Vai tocando o violino. E eles vão tocando pra galera dos hospitais, nos corredores. Ele entra nos quartos e toca. O pessoal pede música, ele toca. E ele tem altas histórias, meu. De galera que já saiu do coma, ouvindo ele tocar. E... Bom, bom, muito bom. Pena que eu tô sem grana. E tem altos estudos que provam, né? Que a música clássica, a música erudita, faz bem na recuperação e reabilitação dos pacientes. Pessoas enfermas. E esse é um trabalho voluntário que ele faz, meu. Ele não cobra nada pra tocar lá. Não ganha nada com isso. Ele dedica a sexta-feira à tarde dele pra tocar pras pessoas. Os hospitais, meu. Muito legal, cara. Muito legal. Um projeto muito legal. Nesse primeiro semestre, ali no estúdio onde eu trabalho. Opa! A gente dedicou praticamente... 100% do nosso tempo... Atrás de histórias de pessoas que se doam em prol do próximo. Que fazem alguma coisa pra ajudar alguém. Enfim. E a gente tem visto histórias muito legais. Domingo eu vou estar indo gravar uma história de um cara que ele sai com uma sprinter, com uma van, sei lá como é que chama aquilo, pelas ruas de Curitiba no domingo de manhã, pegando pessoas de rua. Ele sai colhendo todo mundo aí que tá na rua, dormindo na rua. E ele leva essas pessoas pra uma igreja. E... Lá tem uma série de benefícios, assim, pra essas pessoas. O cara pode cortar o cabelo, pode fazer a barba. Tem um almoço bem bacana lá pra eles. Tem... Uma psicóloga que vai dar orientação psicológica. Eles dão roupas, sapatos... E o cara sai de lá a outra. E ele faz isso... Quase todo domingo. E também sem ganhar nada. Sem nenhum interesse por trás. Isso é o que é o legal. E o mais legal de tudo é a gente poder ter contato com essas pessoas, meu. Porque, assim, a gente vai lá, grava, produz o vídeo, a galera assiste o vídeo. Eu, mas você assistir o vídeo... Não chega nem perto... Da experiência que é... De você conhecer essas pessoas. Pô, é animador, cara. Você volta a ter... Mais fé na humanidade. É muito legal. Tem muita gente boa nesse mundo aí ainda. Tem uma senhora, que se chama Ruth, de Maringá. Ela faz um trabalho na penitenciária de lá. Faz mais de 20 anos. Com os presos lá. Pra você ter uma ideia, todos os presos chamam ela de Mãe Ruth. Teve uma rebelião no presídio de Maringá, se eu não me engano, foi em 2005. Pegaram um padre como refém e iam fazer o micro-ondas com ele. Iam enrolar o padre no colchão e tacar fogo. E tava uma rebelião ferrada lá. Tropa de choque pra entrar, todo mundo. Os presos pediram pra chamar a Mãe Ruth. Porque eles só fariam a negociação com ela. E a tropa de choque não queria deixar ela entrar, pra negociar com os presos. E ela entrou. E negociou. E acabou com a rebelião. Essa mulher tão amoral, mas tão amoral, cara, dentro do presídio, que vocês não imaginam. Um dia roubaram o carro do marido dela. E ela não tem grana, né? Ela é uma mulher que... Ela tira do dela pra dar pros caras. Quando a penitenciária tá sem remédio, por exemplo, às vezes eles não tem remédio pra dor de cabeça. Ou não tem sabonete. Por várias vezes ela já tirou dinheiro da reforma da casa dela pra comprar remédio, produtos de limpeza, pra levar pro presídio. Não é pra um preso ou outro. Ela vai lá na farmácia e gasta dois, três mil reais com remédio pra dor de cabeça. Sabonete. Então roubaram o carro do marido dela. E ela conversou com os presos lá, né? Contou o que tinha acontecido, onde é que foi. Como é que tinha acontecido tudo. No outro dia o carro tava na porta da casa dela. E eu tive a oportunidade de passar três dias com ela. De entrar na penitenciária. De ver o trabalho que ela faz com os presos. De ouvir os presos falando. Cara, genial. Genial. Fantástico. Você sai... Você sai outra pessoa depois de uma experiência dessa. O que eu puder fazer pra ajudar a divulgar o trabalho dessas pessoas Eu vou fazer. Inclusive o trabalho dessa RUT de Maringá virou livro. A gente tá em fase de negociação agora com a Casa Publicadora Brasileira. Pra ver se eles fazem a distribuição e a produção desse material. Então tá... A gente tá numa fase muito legal de conhecer pessoas muito legais. Que fazem a diferença nesse mundão aí que a gente vive. Sabe? A gente que faz, né? A gente fica falando. Eu vou colocar pra vocês aí o link também do vídeo da RUT. Pra quem quiser assistir, conferir. Vale a pena, meu. Esse foi um documentário que a gente fez. Muito legal. Muito legal. Vale a pena assistir. São pessoas que têm uma mentalidade muito mais evoluída. Eles enxergam lá na frente. E eles não olham só pro próprio umbigo. Eles tentam de alguma forma transformar a comunidade. Ou as pessoas que estão próximas. Atitudes assim, que não dependem de governo, de empresas. São ações e atitudes de pessoas comuns. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Cara, essa moto é muito gostosa de andar, bicho. Que moto gostosa. Vá tomar banho. Nossa, eu não canso de andar de moto mais. E olha aqui, ó. Pra quem acha que... Que ela fica presa no corredor. Tá aí, ó. Onde esse cara passar, eu passo. Quer ver? Quer ver? Eu sei que tem muita gente aí que... Quando vê motovlog que o cara não fica cortando giro, ou tirando racha, ou fazendo loucuragem, o cara não curte. Pouca gente que gosta, eu acho, de motovlog que tem um conteúdo um pouco diferente. Inclusive, teve um rapaz, eu esqueci o nome dele, ele disse que se desinscreveu do meu canal, porque eu ficava falando demais da minha vida. Porque eu tava parecendo o Carlos Gonzalez. Eu acho uma honra aparecer o Carlos Gonzalez, porque eu curto pra caramba os vídeos dele. E o cara disse que ia sair fora do meu canal, porque eu falava demais da minha vida. Mas é isso aí, esse canal eu falo de moto, falo da minha vida, falo de tudo que me dá vontade. Até porque falar de moto é um assunto extremamente finito, né? Ainda mais eu que não entendo muito. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!